Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 12. Bons estudos! A cada vez que eu vejo essas imagens do homem numa nave espacial, eu fico arrepiado. Foi uma grande conquista, mas eu tenho um amigo, Gaspar, e fez uma pergunta que me deixou encafifado. O astronauta flutua dentro de uma nave espacial em órbita. E por que nós aqui na Terra não flutuamos? Eu sei que você deve estar achando essa pergunta meio estranha. Afinal, andar aqui na Terra é tão natural. Mas fique você sabendo que foi tentando responder perguntas como essa que o homem aprendeu muita coisa ao longo da sua história. O nosso conhecimento é fruto dessas perguntas. E se você é curioso como eu, está no lugar certo. Pois na teleaula de hoje você vai conhecer a estrutura do Sistema Solar e o movimento dos planetas estatélites. A rotação, a translação, o dia e a noite, as fases da Lua. Vai ver o modelo de Isaac Newton para o Sistema Solar. Vai aprender sobre a lei de gravitação universal. Por fim, vai conhecer mais um pouco sobre o conceito de peso e sua relação com a massa. Por isso, fique atento, pois a teleaula de hoje está apenas decolando. E aí, Rosinha, como vão os estudos astronômicos? Ah, eu acho esse assunto fascinante, Maristela. Eu estou estudando agora sobre o Nicolau Copérnico, que ele propôs o modelo do Sistema Solar com o Sol no centro e os planetas girando ao redor. Esse é o modelo que nós utilizamos até hoje. O Sol fica no centro do Sistema Solar, onde foram descobertos até agora nove planetas. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, depois vem Vênus, a nossa Terra, que é a terceira mais próxima do Sol, e daí vem Marte, depois Júpiter, depois... Espera aí, depois... Qual é mesmo? É Saturno, aquele dos anéis. E depois de Saturno é que vem Urano. Ah, é mesmo. Saturno, Urano, Netuno e, por último, o mais distante do Sol, Plutão. Plutão foi considerado um planeta por quase 80 anos, mas em 2006, um congresso de astrônomos o classificou como planeta anão. Há vários planetas anões no Sistema Solar. Plutão é o mais famoso e ganhou o número 134.340. Agora, o que eu acho mais fascinante, Maristela, são os movimentos dos astros. Imagine só, aquele espaço imenso, com todos aqueles astros gravitando em torno do outro, os planetas gravitando em torno do Sol, os satélites gravitando em torno dos planetas. Ah, eu acho lindo. E quais são mesmo esses movimentos, Rosinha? Ah, isso é fácil, ó. Bom, ah, é muito fácil. Quer dizer... Bom, deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu recordar. Bom, tem um movimento que os planetas realizam ao redor do Sol, que é chamado de translação. A Terra, por exemplo, leva pouco mais de 365 dias para dar uma volta completa, que é o período chamado ano. A Terra é um planeta e não tem luz própria. Ela é iluminada pelo Sol. E como a Terra faz um movimento sobre si mesma, que é chamado de rotação, todas as suas partes podem receber a luz do Sol alternadamente. É devido ao movimento de rotação, que existem dia e noite. E o seu período é 24 horas. É isso. Os planetas têm dois movimentos, a translação e a rotação. Ah, então é por causa do movimento de rotação que a gente fica com essa impressão que são os astros que estão girando em torno da Terra. É isso mesmo. Olha, Vicente, nesse livro eu falo o seguinte também. Que os outros oito planetas do Sistema Solar também possuem movimentos de translação e de rotação, só que em períodos diferentes, tá entendendo? Ah, tá certo. Sabe o que eu fico pensando, Chico? Se eu tivesse que ficar observando o céu durante um tempo, eu também ia ter a impressão que a Terra estava parada e o Sol é que estava se mexendo. Claro. Porque é ele que eu vejo aparecer no horizonte, sumir do outro lado. É, isso aí. Imagina uma comparação. Você está dentro de um ônibus, numa estrada, indo viajar. Você vê as árvores chegando, as árvores indo embora, mas você sabe que é o ônibus que está se mexendo, porque você sente o vento na janela. Peraí, peraí, Vicente. Eu acho que eu sei onde você está querendo chegar. Você está querendo dizer que a Terra se desloca, certo? É. Então que a gente deveria constantemente sentir o vento desse deslocamento, não é isso? Exatamente. Por que a gente não sente esse vento? Você sabe explicar isso? É, pai, não tenho a menor ideia. Também não. E você, tem alguma sugestão? No caso do ônibus, você está se deslocando com o ônibus, mas o ar não está. Mas no caso da Terra, nós não sentimos o vento quando ela se desloca pelo espaço, porque o ar que envolve a Terra se desloca junto com ela. A mesma coisa acontece quando a gente anda de carro com as janelas fechadas. O ar que está dentro se desloca junto com o carro e não sentimos vento. Mas a gente não pode se esquecer que além das estrelas e dos planetas, tem também os satélites. No caso da Terra, a Lua. Olha só. Assim como a Terra, a Lua realiza os dois movimentos. O movimento de translação em volta da Terra e o movimento de rotação sobre si mesma. E como a Terra, a Lua também não tem luz própria. Ela também é iluminada pelo Sol e por isso podemos observá-la. Por exemplo, quando a Lua caminha do ponto A até C, ocorre a chamada fase minguante, que começa com a Lua cheia. A passa pelo quarto minguante até chegar à Lua nova. E quando ela vai de C até A, é a fase crescente, que começa com a Lua nova, passa pelo quarto crescente e termina com a Lua cheia. O período de translação da Lua em volta da Terra é de aproximadamente 28 dias. Ou seja, quase um mês. Mas quem sabe responder essas perguntas todas a respeito da Lua é aquele meu amigo Gaspar. É o Gaspar que eu falei pra vocês, que queria saber por que a gente não flutua aqui na Terra. Outro dia, ele veio com a história da jaca. Ah, a jaca! A esposa dele queria saber por que a Lua não sai vagando aí pelo espaço. Por que ela continua sempre neste movimento ao redor da Terra. E a Terra sempre a girar em torno do Sol. Aí quando ele ia responder a pergunta, uma enorme jaca caiu bem perto dele. quase acertou a cabeça do Gaspar. Aí ele esqueceu as outras perguntas e queria saber por que a jaca tinha caído. A esposa dele disse, ué, porque ele estava madura. A jaca caiu no chão porque foi atraída pela Terra. Ué, como assim, Maristela? Olha só, Rosinha, imagine que essa bola aqui é a Terra, certo? Olha, ela puxou a jaca em sua direção, assim como puxa todos os objetos, inclusive a Lua. Essa atração é também chamada de força gravitacional. Ah, quer dizer então que essa força existe entre o Sol e a Terra, entre a Terra e a jaca, entre eu e você, entre todas as coisas? Exato. Matéria atrai matéria, Rosinha. Olha, quem estudou e desenvolveu essa teoria que fala da atração gravitacional foi o físico inglês chamado Isaac Newton. De acordo com a teoria de Newton, a força com que faz que a jaca caia no chão é do mesmo tipo com que faz que a Terra fique ligada ao Sol, a Lua, a Terra. Bom, ele afirma que todos os objetos no Universo se atraem mutuamente. E isso quer dizer o seguinte, Rosinha, segura aqui, por favor. Olha só, o Sol atrai a Terra, assim como a Terra atrai o Sol. A Terra atrai a Lua, a Lua atrai a Terra. E todos os objetos seguem essa mesma lei. E essa lei foi chamada de Lei da Gravitação Universal. Newton supôs que a força gravitacional seria tanto maior quanto maiores fossem as massas dos objetos. Isto é, quanto mais matéria um objeto tem, maior será a força com que ele atrairá os objetos para si. E igualmente será atraído por eles. Portanto, a força gravitacional entre dois objetos é diretamente proporcional às suas massas. Além disso, Rosinha, a força é menor quanto mais afastados estiverem os objetos. E tem mais, a força diminui com o quadrado da distância. Portanto, a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É isso, Vicente. A Terra foi capaz de movimentar a jaca. Ou melhor, a jaca se movimentou em direção à Terra. E a Terra permaneceu parada. Tá, mas eu ainda não saquei isso, Gil. Ó, você tá lembrado daquela lei da ação e reação? Um objeto A exerce uma força sobre o objeto B. O objeto B exerce uma força com a mesma intensidade sobre o objeto A. Tá certo. Agora eu lembrei. Agora, segundo essa lei, a intensidade da força com que a Terra atraiu a jaca é a mesma intensidade de força com que a jaca atraiu a Terra. Tá certo? Certo, olha. Ah, mas isso porque, olha o seguinte, a massa da jaca é muito pequena em relação à massa da Terra. Ah, tá certo. É isso? Então, por isso que a força que a Terra fez sobre a jaca foi suficiente para alterar o seu estado de movimento. E a força que a jaca fez sobre a Terra não foi suficiente para movimentar a Terra, tá certo? Então, por isso que a jaca foi acelerada e a Terra não. Ah, então... Exatamente. E é o seguinte, por isso que toda vez que a gente tem que levantar um objeto, entendeu, a gente tem que fazer força. Por exemplo, se eu fosse levantar essa cadeira aqui, a gente tem que vencer a força gravitacional. Tá certo. E agora, com você sentado, se eu quiser levantar, eu vou ter que fazer mais força porque o peso é maior, não é isso? Exatamente. Sabe por que isso acontece? Porque é o seguinte, quanto maior a massa do objeto, maior a força com que a Terra o atrai, entendeu? Mas sabe o que eu ainda não saquei? A diferença entre massa e peso. Isso é muito importante, porque o conceito de peso de um objeto é frequentemente confundido com a massa do objeto. Eu achava que era a mesma coisa. Lembra da aceleração da gravidade? Hum, aceleração da gravidade eu me lembro, sim. Todos os corpos próximos à Terra caem em direção à sua superfície com uma aceleração constante que é a aceleração da gravidade. Pois então, a massa de um objeto é a quantidade de matéria que forma um objeto. Já o peso é uma força cujo valor depende da massa e da aceleração da gravidade. Isso é o mesmo que dizer que o peso de qualquer objeto é igual ao produto de sua massa pela aceleração da gravidade. Ou P é igual a M vezes G. Então é por isso que o peso de um objeto pode ser diferente em outro planeta, embora sua massa seja a mesma. Certo. Na Lua, por exemplo, você pode pular mais alto com menos esforço, porque a força gravitacional e a aceleração da gravidade é menor do que na Terra. Mas é o peso que varia e não a massa. Esta permanece a mesma. Mas eu continuo não entendendo direito. Queria que você me explicasse. Afinal, por que a Lua não cai? Imagine um canhão colocado na montanha mais alta da Terra e que atira uma bala horizontalmente. Se a bala for atirada com uma velocidade baixa, vai cair no ponto A. Se a velocidade for maior, vai cair no ponto B. Com mais velocidade, vai até o ponto C. Mas se a velocidade for aumentando cada vez mais, vai chegar uma hora em que a bala não vai cair mais. Vai entrar em órbita, passando a descrever uma circunferência D em volta da Terra. Assim, Newton explicou por que a Lua não cai. Mas tem também outra explicação. Você sabe que a Lua gira em volta da Terra e sua trajetória, ou melhor, o caminho que ela percorre, é aproximadamente circular, não é? E você já sabe também que para existir um movimento circular, é preciso que a força resultante aponte para o centro da circunferência. Isto é, uma força centrípeta, que neste caso é a força gravitacional. Então a Lua tem aceleração centrípeta, que muda a direção do movimento, ou a direção da velocidade. Mas não muda o seu valor. Por isso dizemos o seguinte, Rosinha, que a Lua está em órbita ao redor da Terra. Nossa, quanta coisa, né? Depois de tanta informação, nada melhor que uma revisão, você não acha? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que existem diferentes tipos de astros, com características diferentes. Estrelas, planetas, satélites. E que os astros realizam dois tipos de movimentos. A translação, ao redor de outro astro, e a rotação, sobre si mesmo. Conheceu a lei da gravitação universal, que supõe que todos os objetos se atraem mutuamente, e que essa atração é chamada de força de atração gravitacional. Aprendeu que os objetos na superfície da Terra não flutuam, porque a Terra os atrai gravitacionalmente para a sua superfície, e que a força com que a Terra atrai os objetos é o peso do objeto. Finalmente, conheceu a diferença entre massa e peso. Viu que massa é a quantidade de matéria que forma um objeto. E peso é uma força, cujo valor depende da massa do objeto e da aceleração da gravidade. Por isso, o peso de um objeto pode ser diferente em outro planeta, mas a sua massa será a mesma. Legenda Adriana Zanotto